O que é isso? Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir-lhe um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morri Aê! 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 Aê!